Vamos falar de economia? Imagine poder comparar num clique os preços dos serviços bancários ou ainda acessar num mesmo aplicativo todas as contas bancárias, boletos, investimentos e financiamentos. Este é o Open Banking, que começa a ser implantado aqui no Brasil pelo Banco Central. O Open Banking foi criado para simplificar a relação entre bancos e clientes, promover a competição e permitir acesso a serviços financeiros mais vantajosos. Com o Open Banking, o Banco Central do Brasil busca aumentar a eficiência e a competitividade no sistema financeiro nacional, mediante a promoção de um ambiente de negócio mais inclusivo e preservando sua segurança e a proteção dos consumidores. Para usar o sistema, o cliente deve autorizar o acesso de seus dados pessoais, como endereço, CPF, valor de salário e comportamento financeiro a diferentes agentes financeiros. É uma grande rede social dentro do sistema financeiro e que o cliente está lá no meio. Decidindo, acionando quando quiser passar de um lado para o outro. E essa rede é padronizada. A implantação do Open Banking será em quatro etapas. Nesta primeira fase, começa a padronização dos produtos. Por exemplo, o cheque especial terá a mesma nomenclatura em todos os bancos para facilitar o compartilhamento dos dados. O usuário final só vai sentir as mudanças na próxima fase prevista para julho deste ano. O Banco Central vem planejando a adoção do sistema no país há mais de dois anos em acordo com a lei do sigilo bancário e explica que será responsável pela fiscalização e punição das instituições participantes que não cumprirem as regras. Quem divulgar ou vender informações sigilosas será excluído do sistema e pode até sofrer falência e liquidação. O Banco Central também vai exigir investimento de ponta em segurança tecnológica de todos os agentes financeiros para que não haja fraudes. Tudo que está sendo construído e desenhado tem como foco garantir que os seus dados estão seguros antes, durante e depois do compartilhamento. De acordo com as regras, o usuário tem o direito de negar o compartilhamento de dados pessoais. Neste caso, as informações continuam restritas aos bancos onde o cliente tem conta. O Open Bank irá apenas permitir que o cliente use essas informações se quiser, quando quiser e da forma que quiser. E naturalmente em benefício dele próprio.